Meu nome é Hélio Beltrão, sou presidente do Instituto Mises Brasil. Vou falar agora sobre o tema se libertários deveriam ser mais unidos. Nós vemos o tempo todo discussões, muitas vezes, iradas na internet ou fora dela, entre vários segmentos libertários, e tem sempre a discussão sobre se a gente deveria se unir mais, se unir a outros que são quase libertários, ou conservadores libertários, ou outras vertentes que tenham, em parte, algo a ver com a nossa causa. Então, como é que eu vejo essa questão? A gente deve ser unido com o que é uma divergência saudável, o que é uma união saudável. Em primeiro lugar, eu acho que debates tem que ter o tempo inteiro. Eu acho que é com debates que nós crescemos, é com discussões civis, civilizadas, que nós aprendemos. Então, eu estimulo muito o debate, eu acho que é divergência natural, e a gente não deveria tentar coibir isso. Eu acho que nós, libertários, defendemos a causa da liberdade. Nós deveremos, sempre que possível, avançar na direção de mais liberdade. A gente, como libertário, tem uma visão de onde a gente quer chegar, uma visão de um mundo muito mais liberal, com muito mais acesso à liberdade, e, eventualmente, sem o tal monopólio do Estado nas nossas vidas. Porém, na prática, em todo o passo que a gente possa dar nessa direção, na direção de mais liberdade, a gente deveria dar. E se, para isso, nós tenhamos que nos aliar com outras pessoas que não pensem em tudo como nós pensamos, eu não vejo nenhum problema. Eu, pessoalmente, faço isso o tempo inteiro. Eu acho que, se a gente quer avançar em uma causa, por exemplo, para falar da discriminação das drogas, quem defende isso, normalmente, no Brasil e no mundo, é a esquerda. Então, se nós estamos falando da causa, especificamente, de um assunto de escopo limitado, em que nós possamos nos aliar a outros grupos, como, por exemplo, a esquerda, eu farei com todo prazer. E eu acho que isso é um avanço para a liberdade. O problema são emaranhados de alianças. São alianças que são entendidas como sendo grandes alianças de pessoas que pensam igual. Claro que eu sempre que fizer uma aliança nesse sentido, vou deixar claro que é para aquele assunto específico apenas e que eu não concordo com as outras coisas que esse outro grupo defende. Mas, não obstante, eu acho que a gente sempre tem que nos aliar pontualmente, em assuntos muito específicos, àquelas outras pessoas que, porventura, não pensam iguais a nós, mas que estejam defendendo uma causa em comum. Dentro, entre a causa libertária como um todo, eu acho que é normal que haja atritos, eu acho que a gente deveria se manter no nível civilizado, eu acho que o comedimento, a sobriedade, são valores muito importantes para o avanço das nossas ideias. A gente não deveria passar a impressão de molecagem, de bando de adolescentes que ficam se agredindo, colocando o dedo no olho do outro, mas, em suposto, eu acredito que debates, mesmo fortes, são produtivos. Eu acho que depois, se faz as pazes libertárias, também são muito pacíficos, e depois de uma grande discussão, eu já vi muitas vezes pessoas que brigaram muito, se abraçaram e depois tomar um choro. Então, é isso aí. Muito obrigado.